É essa aí bicho um lado de uma pressa vindo a rumo de algum coxa Poxa, ele estacionou o carro dentro em casa, o homem é p*** Deixou um carro dentro em casa, aí o cara chega assim pra camperar e acha um carro dentro em casa Normal, um carro dentro em casa, subiu a escada